A gente conversa agora por telefone com a dona Ana Lúcia Magalhães, ela é a moradora da casa no Jardim Nova Suíça, que na segunda-feira ficou totalmente destruída porque o filho da dona Ana, que é usuário de drogas, acabou atiando fogo na casa e agora ela está morando com uma irmã de favor, não tem mais nada e ela vai gravar essa entrevista com a gente por telefone, contando aí todo o drama e tudo que ela precisa. Dona Ana Lúcia, muito obrigada por nos atender e como é que a senhora está neste momento, depois de tudo que aconteceu na segunda-feira, com a sua casa destruída, o seu filho está foragido ainda, como é que está a sua situação neste momento, dona Ana? Obrigada, boa tarde. A senhora está em Limeira, a senhora não foi para outra cidade? Não, não fui, estou aqui na casa da minha irmã, aqui no Jardim Esmeralda. Tá, dona Lúcia, e agora daqui para frente, a senhora tem noção do que foi queimado, do que a senhora perdeu, a senhora já correu atrás disso? Não, porque eu entrava na casa para ver, porque eu acho que o que sobrou foi só coisa da cozinha, porque o resto caiu, tudo telhado, queimou tudo. Mas como eu não pude entrar lá, então eu estou esperando, eles me avisaram o dia que for liberado para eu entrar lá para ver, para me tirar o que sobrou. Dona Lúcia, a casa era alugada, né? Quanto que a senhora pagava de aluguel? Pagava R$ 600. R$ 600. E a senhora já chegou a falar com a locatária, com os donos do imóvel que a senhora alugava? É, eu vi ele só aquele dia lá do incêndio, eu fiquei lá na delegacia, fazer o correio, falar com ele, mas eu não estou conversando sobre isso, não. E seu filho? Ele está desaparecido? Ele chegou a mandar alguma mensagem para a senhora ou para alguém da família? Não, não estou sabendo de nada dele. E a senhora está com medo dele aparecer, acontecer alguma coisa? Não, não estou, não. Eu acho que ele não vai aparecer, então já, não. Ô, dona Lúcia, ele era violento? Como é que ele era dentro de casa? Não, ele não era assim, pessoa ruim, entendeu? Ele era bom. Só fica com a casa do seu usuário. Aí tinha hora que ele ficava agressivo, sabe? Ele xingava, ele jogava as coisas. Mas ele não estando com o efeito de droga, ele não era ruim. Ô, dona Lúcia, só mais uma coisa, para não tomar tanto o seu tempo. No dia que aconteceu, qual foi a confusão? Qual foi a discussão que a senhora teve com o seu filho para que ele tacasse fogo na casa? Ele brigou com o meu neto, porque eu crio o meu neto desde quando ele nasceu. Ele tem muito ciúme desse neto. Então, ele começa a pegar as coisas do neto, da sim, da coisa, o neto está guardando, né? Aí eu cheguei, ele começou a jogar as coisas no meu neto. O neto jogou o copo, quebrou, jogou, meu neto desviava e aí meu neto catou e deu um tabete nele. Aí ele ficou com raiva. Daí o meu neto tem uma secreta autorizada. Aí ele passou, ele estava com duas sacas na mão, acho que ia matar eu e matar o menino. Aí ele passou de uma secreta lá e furou o tanque. Aí jogou, acendeu o fogo e jogou. Aí pegou de uma vez, aí ele não tinha como eu salvar nada. Não deu tempo. Aquela informação que chegou para a gente, de que ele estava com uma mulher na casa e queria dormir na cama da senhora. Procede isso? O que aconteceu em relação a isso? É assim, o meu neto ligou para mim lá no serviço. Ele ligou para mim lá no serviço, falou que o Gustavo tinha chegado com uma mulher lá, estava comendo lá na cozinha e tinha ido lá para o meu quarto. Aí eu falei, eu vim do serviço aqui para tirar ela de lá, porque eu não aceito as coisas não. Se a gente é honesta, imagina que eu vou permitir isso. Aí eu cheguei e realmente a moça estava lá. Uma nóia também. Estava lá na minha cama junto com ele. Aí eu peguei um cabo de vassoura, dei, dei, não vou mentir, não. Deu uma paulada nela lá em mim e ela saiu. Aí ele ficou, mas daí ele ficou agressivo, né, porque eu tirei a moça de lá. Aí foi tudo aonde correu. Ô, dona Lúcia, a senhora está precisando de doação? Se alguém quiser ajudar, o que a senhora precisa? Ah, eu preciso de tudo. De roupa, alimento, para poder ajudar onde eu estou, né? Porque a minha irmã também não pode ficar arcando com tudo. Tudo que for móveis, eu preciso de tudo. Porque não sobrou mais nada. Eu saí lá de dentro com a roupa do corpo. Eu e meu neto. Como é que a senhora pretende recomeçar, dona Ana Lúcia, para a gente finalizar? Agora, primeiramente, eu preciso de uma casa. Eu preciso alugar uma casa para eu poder tirar as coisas e começar a vida. Eu estou correndo atrás, mas a casa está difícil também, né? E as que tem é caro, eu não posso pagar. Educadora Eu preciso alugar uma casa para eu poder tirar as coisas e começar a vida. Eu preciso alugar uma casa para eu poder tirar as coisas e começar a vida. Eu preciso alugar uma casa para eu poder tirar as coisas e começar a vida. Eu preciso alugar uma casa para eu poder tirar as coisas e começar a vida. Eu preciso alugar uma casa para eu poder tirar as coisas e começar a vida. Obrigado.